Oi, eu sou a Gabi Xavier e este vai ser um vídeo um pouquinho diferente, eu não vou aparecer, mas é muito importante porque vamos fazer um mega resumo de tudo o que rolou na primeira e segunda temporada de Shingeki no Kyujin. Essa é uma super preparação pra você começar a assistir a terceira temporada que começa agora, sem perder nada importante. Mas é claro, se você quiser saber cada mínimo detalhe, tudinho, aí você vai fazer uma maratona da primeira e segunda temporada, que estão lá disponíveis completas na Crunchyroll, o link tá aqui embaixo na descrição. E clicando nele depois desse vídeo, você pode ter 30 dias de serviço premium de graça. É, isso é novidade, gente. 30 dias com o catálogo completo, em HD e sem anúncios. Clica, conhece, assiste Shingeki e se prepara pra essa terceira temporada que promete. Vamos lá. A história de Shingeki no Kyujin conta que quase toda a humanidade foi extinta há pouco mais de 100 anos. Criaturas gigantes, os titãs, teriam engolido todos. Os seres humanos agora viviam entre três muralhas, Maria, Rose e Sina. No extremo da muralha Maria, em Shiganshiná, vivia Mikasa, de 9 anos, e seus pais, um Ackerman e uma asiática. Asiáticos eram super raros, e por isso traficantes de seres humanos tentam roubar ela e sua mãe. Mas seus pais acabam mortos, ela é levada, e Eren Yeager, de 9 anos, também acaba encontrando, mata dois dos sequestradores, e no fim é salvo por Mikasa também, que deixa despertar nela um instinto assassino, uma super força, e acaba matando o terceiro sequestrador com um golpe perfeito. Mikasa é adotada então por Grisha Yeager, médico conhecido da família, e Carla Yeager. Eren é amigo de infância de Armin, um menino animei covarde, mas muito inteligente e curioso sobre o mundo lá fora. Eren quer fazer parte da tropa de exploração, homens que saem das muralhas para matar titãs e descobrir mais sobre o que tem lá fora, mas sua mãe é totalmente contra. Seu pai promete que depois que ele voltasse de viagem, contaria alguns segredos para ele que havia no porão lá da casa que eles moravam. É em 845 que, de repente, uma criatura maior que as muralhas, que tinham 50 metros, aparece sobre o portão de Shingashiná. Não tinha pele, era diferente de todos os titãs que eles conheciam, e com um chute ele destrói o portão e permite que vários titãs entrem na cidade. Muita gente morreu soterrada por pedras que voaram, e outros foram engolidos por titãs. Carla Yeager, mãe do Eren, teve as pernas soterradas por parte da casa que caiu com uma pedra que voou, e as crianças não conseguem salvá-la. Hannes, um amigo da família que trabalhava ali nas tropas estacionárias, que era o pessoal ali que protegia internamente as muralhas, carrega as crianças para longe e irem ver sua mãe morrer engolida por um titã muito sorridente. Ele não pôde fazer nada. Grisha Yeager tinha saído da cidade mais cedo e não foi mais visto. A muralha Maria foi destruída por outro titã diferente que apareceu. Parecia ter uma super carapaça e foi chamado depois de encouraçado ou blindado. Ele saiu correndo e quebrou o portão da muralha, e essa porção de terra então foi perdida, a maior que tinha para a humanidade. Os sobreviventes refugiaram atrás da muralha Rose, incluindo Mikasa, Armin e Eren, que teve um sonho meio estranho naquela noite, com seu pai chorando, uma seringa, com a chave do porão da sua casa, que de repente depois desse sonho apareceu no seu pescoço, mas não sabíamos mais nada sobre isso. O problema agora é que havia muita gente para pouca terra que restou. Por isso, em 846, o governo mandou vários sobreviventes em uma missão para recuperar a muralha Maria. Na verdade, era uma missão suicida. 20% da humanidade, incluindo o avô do Armin, morreram engolidos por titãs. Pronto, resolveu o problema da comida. Em 847, Eren, Mikasa e Armin entraram para o esquadrão de recrutas. Dependendo do desempenho deles e a escolha, eles poderiam fazer parte das tropas estacionárias, da polícia militar ou da tropa de exploração. Da turma deles, a gente conhece o Jean, que odeia o Eren desde sempre, Connie, Sasha, a garota batata, Krista, que era boazinha com cara de anjo, e Mir, Marco, o Reiner, Berthold e Annie. Tem outros 8, na verdade, mas eles morrem rapidamente na primeira missão deles, que surgiu com muita urgência. Por quê? O titã colossal reapareceu, destruiu o portão de Trosh, uma cidade ali no limite da muralha Rose, e os titãs irracionais entraram. O colossal desaparece como vapor de novo. E é aí que os jovens cadetes da Turma 104 enfrentam titãs pela primeira vez. Quase metade deles morrem, incluindo Marco. Eren é engolido por um titã para salvar o Armin, e é aí que a gente vê que nele desperta o poder de um titã também. Assim, de repente, sem consciência, sem explicação, ele se torna uma arma para a humanidade, lutando como titã contra titãs em Trosh. Mikasa o reconhece ali, após o fim da missão deles, as tropas estacionárias quase matam o Eren, por acreditar que ele era um monstro, mas o Pixis, comandante da tropa estacionária, acaba impedindo que isso aconteça, e depois comanda uma missão em que o Eren, como titã, vai levar uma pedra gigante para tampar o buraco do portão de Trosh. Durante a missão, dá um probleminha porque o Eren ainda não controla muito bem o que ele tem ali, o poder. Fica inconsciente e quase mata Mikasa, mas é o Armin que faz ele voltar à consciência, e aí o Eren consegue selar o buraco. Se o Eren pode, então, ser um titã que pensa enquanto ele está alojado na nuca dele, será que o colossal e o blindado abrigariam humanos na sua nuca também? Todos os titãs em Trosh são eliminados, exceto dois, que são separados para um estudo da Hand. Eren é julgado pelas autoridades da humanidade, alguns querem sua morte, mas a tropa de exploração, comandada por Erwin Smith, será responsável pelos seus atos e o aproveitará em missões. Eren, então, agora faz parte do esquadrão do Levi, a esperança da humanidade, o mais talentoso da tropa de exploração. Os dois titãs ali resgatados foram estudados pela Handzou, da tropa de exploração. Esses titãs não comem nada além de humanos, não têm aparelho digestivo ou reprodutor, não se comunicam, ficam menos ativos à noite e o seu ponto fraco é na nuca. Só que os dois titãs acabam sendo mortos misteriosamente por alguém na calada da noite. A turma de cadetes se forma, todos são inspirados por Eren a entrarem para a perigosa tropa de exploração, exceto Annie, que vai para a polícia militar dentro da Muralha Sina. A tropa de exploração, então, realiza uma missão fora das muralhas. Aparece um titã, de repente, com formas femininas muito rápida e que parece procurar por Eren Yeager. Ela mata todo mundo que tenta impedir o seu caminho, menos Armin, Jean e Reiner. A titã, então, cai em uma armadilha, é pega, mas usa um grito que atrai vários titãs irracionais que começam a devorá-la e, antes que conseguissem abrir a nuca dela para ver quem estava ali, ela escapa. O esquadrão do Levi tenta proteger Eren na retirada deles, mas a titã acaba com todo mundo e eles se transformam em titã. Acontece uma luta entre ele e a tal titã fêmea, mas o Eren perde e acaba sendo levado ali pela titã que o pega com a boca. Mikasa e Levi conseguem lutar com a titã e resgatar o Eren, mas Levi acaba com a perna quebrada em um momento que ele precisou salvar a Mikasa, que foi um pouquinho precipitada. Os sobreviventes da tropa de exploração retornam e algumas dicas ali do Armin geram a desconfiança de que a titã fêmea poderia ser Annie Leonhardt. Uma armadilha para ela é criada dentro de um distrito que fica ali na beira da muralha Sina e ela acaba se revelando realmente a titã, só que consegue se transformar antes que a capturem e tem uma luta super épica entre ela e o Eren de novo. Dessa vez, o Eren consegue, no final das contas, ser mais forte do que ela. Annie tenta escapar pelas muralhas, mas não consegue porque Mikasa também a impede. E antes que um Eren totalmente fora de si acabe a engolindo, ela consegue, de alguma forma misteriosa, envolver o seu corpo ali na nuca da sua titã fêmea com um cristal, um material extremamente sólido. Desse jeito, ela é capturada pela tropa de exploração. A muralha Sina teve partes danificadas por essa grande batalha e é por isso que a gente vê ali, revelado dentro da muralha, o rosto de um titã. A segunda temporada começa exatamente de onde a primeira parou. Após a batalha, o pastor Nick, da Igreja do Culto às Muralhas, implora a Hande que ele estampem aquele titã que apareceu ali dentro das muralhas que foi revelado porque ele precisaria ficar longe do sol de qualquer jeito. Hande tenta ameaçar o pastor, o amedrontando, para que ele explique o porquê daquilo, o que ele sabe sobre esse titã dentro das muralhas, mas ele se recusa, ele prefere morrer. Seriam as muralhas, então, formadas por titãs? Os antigos cadetes da Turma 104, exceto Eren, Armin e Mikasa, são observados sem nenhum equipamento, porque se havia uma traidora entre eles, poderia haver mais. De repente, um alerta urgente acontece. Há titãs dentro da muralha Rose. E parece que os titãs estavam indo bem na direção dele, os antigos cadetes, e eles precisariam sair dali direto com cavalos. Não há tempo para se armarem novamente, eles precisam fugir e avisar os moradores que fujam também. Mik, da tropa de exploração, lidera todo mundo, mas os titãs estão se comportando de uma forma anormal, estão correndo muito, e ele acaba se separando para enfrentar aquele pequeno grupo que estava ali perto, sozinho. Ele consegue derrotar algum, sobram quatro, mas então ele decide que é hora de recuar. É nesse momento que aparece o titã bestial, um titã todo peludo, parecendo um primata, e que arremessa o cavalo de Mik contra ele. O titã se aproxima, fala com o Mik nessa cena, que deixa o Mik totalmente chocado, aterrorizado, e ele parece inclusive mandar nos titãs irracionais. O bestial observa o equipamento da tropa de exploração, vai embora tranquilamente, mas acaba mandando que os titãs voltem a se mover, quando ele vê que o Mik está pronto para o atacar. Assim, Mik morre devorado por aqueles titãs. Erwin, então, lidera parte da tropa de exploração rumo à muralha Rose. Levi, ainda machucado, Hande, Pastor Nick, Eren, Armin e Mikasa também vão. O material da muralha parece o cristal da Anne. Eren poderia produzir algo igual com seu titã? Ele poderia tampar a muralha Maria com isso? Pastor Nick revela que Krista é observada pela igreja há muito tempo, e que ela pode esconder verdades importantes sobre a muralha. Krista, na verdade, é História Reis, filha de uma família nobre, que teve seu passado escondido por algum motivo. Bem, vou chamar ela de História daqui pra frente, ok? Já que esse é o nome verdadeiro dela. Sasha vai atrás dos moradores da sua vila, que ficava ao norte de onde eles estavam, e lá ela só encontra um titã de 3 metros, mais ou menos, se alimentando de uma mulher, enquanto sua filha observa horrorizada. Sasha foge com a menina, e usa um arco e flecha para tentar atingir os olhos do titã e atrasar ele. Ela quase morre nesse processo, mas consegue escapar e encontra o seu pai e os moradores fugindo com cavalos. Já na vila do Cone, ao sul, não há sinal de moradores, nem de morte, nem de sangue, destruição, mas tem um titã deformado ali, que não anda sobre a casa do Cone, que está destruída. O titã parece falar bem-vindo para o Cone, mas ele não entende, Reiner fala para ele esquecer aquilo, e só. Estranhamente, diferentes equipes não conseguem encontrar nenhum buraco na muralha Rose. Como os titãs teriam entrado, então? Cone, Reiner, Ymir, História e Berthold são levados para passar a noite nas ruínas de um castelo. Inesperadamente, titãs estão se movendo sob a luz da lua, de noite, em direção justamente aonde eles estão. A galera da tropa que está com eles, liderados pelo Nanabar e Gelgar, tentam defender o castelo, mas todos acabam sendo mortos, e eles estão correndo um risco, os titãs estão entrando. O que os cadetes vão fazer ali, sem nenhum armamento? É aí que Ymir se revela uma titã. Em uma forma que nunca vimos antes, um titã pequeno, mas muito rápido, e com garras e dentes fortes, ela luta com todos os outros titãs, se machuca muito, mas principalmente para defender a história. Nessa hora, um grupo liderado pela Hande chega, Eren mata o seu primeiro titã, estando na forma humana, e consegue acabar com todos os titãs dali. De volta à muralha, Reiner revela, de repente, sem mais nem menos, para o Eren, que ele é o titã blindado, e o Berthold é o colossal, que antes eles precisariam exterminar toda a humanidade, mas que não era mais necessário. Se o Eren fosse com eles, tudo isso acabava. Eren tenta ignorar, mas o Reiner se prepara para se transformar, ele diz que quando chegou ali, era apenas uma criança, agora não sabe mais o que é certo ou não, mas precisa terminar o seu trabalho como guerreiro. Mikasa tenta atacar os dois, mas acaba se segurando e não os mata, e é aí que Reiner e Berthold conseguem se transformar, pegam a Ymir, e o Eren também se transforma nesse meio tempo, Eren e Reiner lutam. Eren lembra técnicas de luta da Anne, e por isso, no final das contas, ele consegue se sair melhor, quase acaba com o blindado, mas o colossal, com a sua transformação incompleta, e usando vapor quente para afastar todo mundo ali na muralha, se joga sobre o titã do Eren, e blindado consegue tirar o Eren ali da nuca do seu titã, desacordado, e com ele, Berthold e Ymir, ele foge dali. Reiner tenta convencer Ymir a não fazer oposição a ele e ao Berthold, que ela teria, teoricamente, mais chances fora daquele mundo. Ymir diz saber que Reiner e Berthold querem ir até onde está o tal titã bestial. Eren não consegue se transformar em titã para escapar, porque ele ainda está se regenerando lentamente. Em um flashback, descobrimos a verdade sobre Ymir. Ela vivia em um local muito provavelmente fora das muralhas, mas não se sabe exatamente onde. Lá, quando criança vivia na rua. Um dia, uma espécie de organização ou seita a pegou, deu o nome de Ymir, e todos a cultuavam como uma deusa. Até que as autoridades encontraram, todos a culparam por aquilo que era ilegal de alguma maneira, e todos são levados para o topo de uma muralha. Lá, eles recebem uma espécie de injeção com um líquido dentro e são arremessados para baixo, se transformando em titãs irracionais. Como um titã irracional, Ymir vagou por pelo menos 60 anos sem consciência, até encontrar o grupo de Reiner, Berthold e Annie, ainda crianças. Ela engoliu o companheiro deles, Marcel, e foi assim que ela conseguiu se transformar em humana novamente. Ela pegou esta habilidade desse tal Marcel. Dentro das muralhas que conhecemos, ela descobriu sobre história Reiss, ou Krista, seu nome falso, e se identificou com ela. Foi por causa da história que Ymir entrou para a tropa de exploração. Na floresta, Ymir ameaça Reiner e Berthold, porque lá era uma área mais vantajosa para o titã dela escapar. Ou eles concordavam em deixar ela pegar a história e levar junto com eles, ou ela pegaria o Eren, fugiria na sua forma titã até o grupo liderado por Erwin. E o grupo do Erwin é grande. Juntos estão tropa de exploração e parte das tropas estacionárias e polícia militar. Reiner e Berthold acabam concordando, não tem jeito, e Ymir consegue capturar história e foge em direção a Reiner, já transformado em blindado, que corre com o Eren e Berthold fora da floresta. Mikasa está desesperada para recuperar o Eren com sangue nos olhos, e desta vez, ela está disposta a matar qualquer um que tiver em seu caminho. História tenta convencer Ymir a voltar com ela, mas Ymir diz que após ela ter matado o Marcel, amigo do Reiner e Berthold, e pegar o seu poder de titã, ela só conseguiria sobreviver e fugir da morte certa, levando a História, que tinha conhecimento das muralhas, era protegida pela igreja, era alguém importante. História aceita, dizendo que ela sempre seria aliada da Ymir. Os recrutas conseguem ali alcançar o corpo do blindado, mas ele protege com a mão o corpo de Berthold e Eren. Apesar das ameaças assustadoras na Mikasa e da tentativa mais sentimental dos outros, Berthold diz que não podem recuar. Ele diz que ninguém gosta de matar, nem ele. Dá a entender que ele e o Rainer fizeram o que fizeram porque eram obrigados de alguma maneira, mas que era necessário. Enquanto isso, Erwin lidera uma estratégia super arriscada, de usar os humanos como isca para atrair titãs irracionais ao campo aberto. Titãs irracionais atacam então o corpo do blindado e Ymir ataca os titãs para defender História. Na confusão, Erwin tem um braço pego por um titã e mesmo assim continua gritando que todos ataquem e continuem para recuperar Eren e Jäger. Muitos morrem. Mikasa avança entre os titãs e vai em direção a Eren, mas é pega por um titã irracional que a aperta com força. Jean consegue a defender e a salvar. Blindado consegue defender Berthold e Erwin se aproxima. Usando sua inteligência, ele mente dizendo que Anne está sendo torturada cruelmente enquanto Rainer e Berthold estão fugindo. Berthold, que ama Anne, Pasha aguarda por um instante e Erwin se aproveita e mesmo com um braço só, ele chega ali e consegue atacar o garoto e Mikasa pega Eren. Erwin então ordena a retirada, História mata o seu primeiro titã para defender Ymir e Rainer começa a arremessar titãs irracionais em direção à tropa. Eren e Mikasa são atingidos e caem, um titã se aproxima e é justamente o mesmo titã que matou a mãe do Eren cinco anos antes. Hanes aparece para defendê-los e lutar contra essa titã que ele teve tanto medo anos atrás. Mikasa está ferida e não pode lutar. Eren não conseguiu completar sua regeneração ainda e não consegue forçar sua transformação por mais que ele se machuque. Erwin corre perigo, Armin e Jean também. São muitos titãs irracionais. Hanes é morto, Mikasa se declara para Eren que decidido vai contra a titã sorridente mesmo sem se transformar. Sua regeneração acelera e quando ele vai dar um soco em direção à titã, a sua mão encosta na palma da mão dela e como um raio, algo acontece com os titãs ao redor. Até mesmo Bertolt e Reiner sentem. Todos os irracionais respondem à vontade do Eren de matar o titã sorridente. Todos atacam. É assim que os sobreviventes podem fugir. E Mir percebe que há algo especial em Eren e por isso o Reiner queria ele. Eren teria a coordenada e por isso eles precisariam capturá-lo urgentemente. Mas quando o blindado ensaia ir em direção ao Eren, Eren deseja a morte dele e todos os titãs irracionais nessa hora se viram contra o blindado para atacá-lo. E Mir, que na verdade estava só preocupada com o melhor futuro para a história, percebe que Eren tendo esse poder dentro das muralhas, pode ser que a história tenha um futuro seguro lá dentro. Ela a deixa e volta para ajudar então Bertolt e Reiner. Ela tinha uma dívida com eles e ela o salva. Mais da metade da tropa de exploração morreu na missão para recuperar em Eren. Eren se sente culpado e está determinado a fazer de tudo para que esse sacrifício valesse a pena. Eren consegue controlar titãs então? O que seria essa coordenada? Ele consegue se endurecer como a Annie? Essas são perguntas que Eren ainda não tem resposta, mas com certeza ele fará de tudo para descobrir o seu máximo potencial para ajudar a humanidade. Enquanto isso, Hande conta a Erwin, Levi e Pixis que há evidências que mostram que titãs irracionais um dia foram humanos. No anime não diz, pessoal, mas é bom dizer que tem uma cena no mangá que mostra uma espinha dorsal humana localizada bem na nuca desses titãs que a Hande teria visto enquanto estudava aqueles dois que a Annie na verdade foi e matou. Além disso, tem o caso da mãe do Connie que parece muito ser aquela titã deformada sobre a casa dele e que falou com ele dando boas-vindas. Como isso teria acontecido, o mistério permanece por enquanto. Levi não gostou nada de saber que possivelmente matou humanos ao longo desse tempo todo, mas Erwin fica estranhamente eufórico. Eles estariam se aproximando da verdade, o que seria pra ele incrível. E no fim, ainda resta um inimigo misterioso de cabelos claros e óculos, o homem atrás do tal titã bestial. E com esses mistérios finalizamos a segunda temporada, a terceira vai responder muitas dessas dúvidas. Se prepara pra ter sua cabeça explodindo, deixa aqui embaixo aquele seu like pra ajudar o vídeo se você gostou desse resumo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito porque tem muito xingueik aqui e vai ter cada vez mais. Comenta se você gostou e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!